Com a notícia de que a Paraíba registrou quatro mortes por doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti só no mês de agosto. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado, foram três mortes provocadas por chikungunha e uma por dengue. A repórter Thais Alencar está ao vivo com mais detalhes pra gente sobre esse assunto. Boa noite, Thais. Oi, Karine. Boa noite a você e a todo mundo. Pois é, Karine. Esses dados que você trouxe são relacionados apenas ao mês de agosto. Trazendo esses números de janeiro até agosto, a gente já tem registrado 11 mortes por chikungunha e cinco por dengue. A gente conversou, então, com Carla da Ceará, ela está aqui ao lado. Ela é, então, técnica de arbovirose da Secretaria de Estado de Saúde. Carla, a gente traz um alerta, lembrando que a maior quantidade realmente desses relatos, desses números, foram em Campina Grande. É isso? Boa noite. Isso. Boa noite. Então, esse boletim divulga aí um quantitativo de óbitos bem preocupantes, né? Trazendo aí 11 óbitos confirmados para chikungunha. Então, a gente está analisando outros óbitos aí também. E cinco óbitos confirmados para dengue. A gente tem um quantitativo bem preocupante, trazendo aí, na sua maior concentração, no município de Campina Grande. Que alerta traz, então, tanto para a Rainha da Borborena, como para todo o Estado? Isso. O alerta é para todo o Estado, né? Independente de estar ocorrendo mais em um município ou não. Porque a preocupação pode estar vindo aí da não notificação, da subnotificação. Então, é importante que os profissionais estejam atentos para esses casos suspeitos, realizar sim a notificação. E esses casos suspeitos também, que seja óbito, realizar essa investigação. Entendi. E a gente, para concluir agora, traz aqueles cuidados que precisam ser batidos. Porque os casos estão acontecendo, é sinal que falta cuidado realmente. Isso, né? Os números são altos, são bem relevantes. Porém, o que é importante destacar, a gente precisa de número para poder trabalhar epidemiologia e trabalhar vigilância ambiental. Porém, apresentou sintoma sugestivo, seja febre, dor de cabeça, náusea, dor no corpo, artralgia, aquelas manchas pelo corpo também. Procura um serviço de saúde para que seja feita a coleta em tempo oportuno, notificação em tempo oportuno. E a população fazer sua tarefinha de casa, ter os cuidados no dia a dia, né? A limpeza no quintal, calhas, vai dar bem as caixas d'água, para que não ocorra nenhum acúmulo de água em sua residência. Porque a gente, infelizmente, não tem vacina. E a prevenção é o cuidado primordial. Tá certo, Carla. Muito obrigada, viu? Pelas orientações aqui. Carine. Obrigada, Thais. A população precisa fazer o dever de casa, mas o poder público também. Porque os terrenos valdios acabam acumulando lixo e esse lixo acaba servindo aí de criador por mosquito. Olha, notícia boa. Foi sancionado...